Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto Rapunzel Então se vocês gostam de dicas sobre cuidados capilares, deixa o joinha de vocês Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade Compartilhe o vídeo com uma amiga, isso ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso cantinho E agora sim, bora lá papiar sobre cabelo Bom, hoje nós vamos falar, como vocês viram aí no título, sobre cronograma capilar O que é o cronograma capilar? É na verdade uma agenda, uma rotina de cuidados capilares Onde se estabelece dias semanais onde você vai fazer hidratação, nutrição e reconstrução E já existem várias tabelinhas prontas, que falam que em uma semana você faz duas hidratações e uma nutrição Na outra semana, duas nutrições e uma reconstrução e assim vai Tem várias tabelas, né, para vários tipos de cabelo, para várias necessidades O cronograma capilar funciona? Sim E não Como assim? Ele funciona, tá? Principalmente se o seu cabelo não tem cuidados Você não cuida do seu cabelo, você quer começar a cuidar agora Você não tem muita noção do que você precisa Então você utilizar um cronograma capilar fechado Vale a pena, você vai ter muitos benefícios Primeiro que eu digo que não funciona Porque se você já tem um cabelo saudável Seguir aquela rotina nem sempre é necessário para você Então você teria que montar o seu cronograma Não seguir uma rotina estabelecida para uma regra geral Então, por exemplo, você sabe que o seu cabelo gosta muito de óleo Você sabe quando o seu cabelo precisa de uma hidratação Então você fala, hoje meu cabelo está assim Então eu preciso de tal etapa E você vai e faz esse tratamento Mas isso com o tempo você vai conhecendo, né Então, por exemplo, eu vou fazer o cronograma capilar Os estabelecidos prontos que você acha na internet? Não Porque eu acho que eles não se adaptam à minha necessidade Mas sim, eu sigo as etapas do cronograma capilar Então, de vez em quando eu sinto que meu cabelo precisa de uma reconstrução Eu vou e faço De vez em quando eu sinto que meu cabelo precisa de uma hidratação Eu vou e faço O detalhe é que eu estou sempre tratando Desde que eu voltei a cuidar dos meus cabelos, né Eu estou fazendo toda a lavagem Eu faço algum tipo de tratamento Nem que seja no banho mesmo Mas eu faço uma hidratação, uma reconstrução, uma nutrição Faço uma mistura de uma reconstrução com hidratação Porque eu gosto do tratamento da reconstrução, por exemplo Mas não gosto do efeito dela no meu cabelo Porque não fica aquele cabelo que desmaia Então, eu adiciono, né A hidratação na mesma etapa E aí eu tenho o efeito da reconstrução Mas com aquele sensorial da hidratação Então, é isso que eu falo Que às vezes não funciona um pronto Vale a pena você conhecer o seu cabelo E como você pode conhecer o seu cabelo Então, por exemplo, você comprou um produto E seu cabelo se deu super bem com ele Então, olha os ingredientes Digamos que lá tem óleo de abacate Óleo de gergelim Óleo de amêndoas Então, você sabe que o seu cabelo gosta muito de óleo Então, procure colocar mais na sua etapa de cuidados Produtos à base de óleo Se você usou um produto e pesou demais o seu cabelo E lá tem muitos óleos Você sabe que o seu cabelo pesa com óleo Então, você vai utilizar, por exemplo Um produto de hidratação Que possa conter óleo na sua composição Mas que a sua base Ou o maior concentração não seja de óleo E aí você vai conhecendo o seu cabelo E adaptando assim as necessidades dele Ficou alguma dúvida? Gostaram dessa dica? Já conheciam cronograma capilar? Vocês fazem cronograma capilar? Deixa aqui nos comentários pra mim Vou amar saber E se vocês quiserem saber mais alguma coisa Deixa também nos comentários Que eu venho e respondo pra vocês Tá bom? O vídeo de hoje é esse Bem rapidinho Mas pra dar continuidade aí No nosso projeto Rapunzel E eu vou trazer muitos conteúdos ainda Capilares aqui pra vocês Tá bom? Deixe seu joinha se você gostou do vídeo Se inscreve aqui pra não perder nenhuma novidade Compartilhe o vídeo com uma amiga Isso ajuda muito no crescimento No desenvolvimento do nosso cantinho Um super beijo E a gente se vê no próximo Tchau Tchau Tchau